O presidente do PSD, Gilberto Kassab, está ou esteve em Teresina, Lídia? Esteve, ele já retornou, João Elson, e Kassab participou desse momento, desse acordo que foi de fato selado entre o PSD e o MDB. Ele falou dessa estratégia local e também fez a sua análise do cenário nacional, já que, segundo ele, o PSD ainda não desistiu de lançar um candidato à presidência da República. Vamos acompanhar com Lídia Brito. O acordo entre PSD e MDB foi selado oficialmente em evento de filiações nesta segunda-feira, Com a presença do presidente nacional, Gilberto Kassab, o PSD recebeu as filiações dos MDBistas Marcos Aurélio Sampaio e Castro Neto. As duas legendas uniram os pré-candidatos a deputado federal no PSD. Os pré-candidatos a deputado estadual das duas legendas montaram chapa no MDB e os federais no PSD. A estratégia tem o apoio de Gilberto Kassab. Uma estratégia transparente que permitirá o fortalecimento dos dois partidos, uma presença forte na Assembleia Legislativa, uma presença forte na Câmara dos Deputados, com a eleição de um senador, de um governador. De parabéns a todos aqueles que conseguiram elaborar um projeto inteligente e que vem carregado de espírito público. O governador Wellington Dias também mostrou empolgação com a estratégia. Para ele, o acordo beneficia a base aliada. O PSD e o MDB é um gesto de muita grandeza em favor do interesse maior do povo do Piauí. É claro que eleição, eu sempre digo, é Deus do comando e quem manda é o povo. Mas eu estou bastante otimista, eu acho que com o time que a gente está organizando, é real a possibilidade de sair das eleições com algo aí entre oito a nove vagas das dez de federal. Lembra que já fizemos isso na eleição passada. E entre 24 e 25 das 30 vagas na Assembleia Legislativa, porque é um time presente nos 224 do Piauí com muita força e o povo sabe o que quer. O deputado Marcos Aurélio defende o acordo. Agora com essa união de dois partidos, cabe aos pré-candidatos fazer o seu dever de casa. Condições nós vamos ter, propostas vamos ter, o que mostrar todos os membros dos partidos vão ter, porque esse é um time de muito resultado, que já entregou muito resultado para o Piauí e pretende entregar ainda mais. Castro Neto avalia que a estratégia será benéfica ao grupo. Hoje aqui, na nossa filiação, é um dia histórico para a política do Piauí. A fusão de dois grandes partidos, o PSD e o MDB. O PSD que tem em torno de dez anos de existência, vem crescendo muito no Brasil e no Piauí. E o MDB que já é um partido histórico no nosso país e no nosso estado. Então, assim, estamos formando chapas fortes para o estadual e para deputado federal. E vamos continuar trabalhando nesse grupo para trazer melhorias para o nosso estado, para melhorar ainda mais a vida das pessoas. Desembarcando no PSD, Fábio Abreu destaca a importância da sobrevivência política das lideranças envolvidas no acordo. Eu entendo que há uma disputa mais igualitária entre todos esses que fazem parte agora do PSD, com possibilidade de termos novos nomes para compor o PSD. Mas há uma possibilidade, uma perspectiva de uma divisão, de uma disputa igualitária entre os pré-candidatos hoje já aqui apresentados. Gilberto Kassab também falou do cenário nacional e defendeu candidatura própria do PSD à presidência da República. A primeira é o senador Rodrigo Pacheco, que está avaliando o convite que recebeu do PSD. Seria um enorme orgulho para todos nós do PSD ter o Rodrigo Pacheco como nosso candidato. E no caso dele entender que a sua missão, nesse momento mais importante, é presidir o Senado, nós temos também a extraordinária alternativa do governador Eduardo Leite. Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, PSDB. PSDB, já tenho esse convite que Kassab fez a Eduardo Leite. Ele, que Joelson, já manifestou um certo descontentamento depois que perdeu as prévias para Dória. Teve esse convite de Gilberto Kassab para ser presidente pelo partido. Mas Kassab diz que a primeira opção do PSD é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Apesar de Pacheco dar todos os sinais de que não estaria muito interessado nessa possibilidade de ser candidato a presidente da República. Ao mesmo tempo em que Kassab faz esses convites, fala dessa possibilidade de candidatura própria, ele mantém diálogos com Lula. E tem uma ala forte do PSD que defende essa possibilidade de aliança já no primeiro turno com Lula. Mas o que os partidos colocam é que é mais vantajoso ter um candidato próprio no primeiro turno e as alianças só no segundo turno. Lídia, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o entendimento PSD-MDB. Eu confesso para você que até pelo ineditismo desse entendimento, eu imaginei que ele seria mais difícil. Tem que convencer o MDB a abrir mão disso, do PSDB a abrir mão daquilo. Mas ele se consolidou até de maneira muito rápida e num entendimento muito bem organizado ali pelas lideranças das duas siglas. E agora com o aval nacional de Gilberto Kassab. É, Joelson, os dois partidos sem as coligações proporcionais estavam encontrando sérias dificuldades para conseguirem montar as suas chapas proporcionais. Então, os parlamentares dos dois grupos buscaram aí uma estratégia. E é uma estratégia que o próprio Kassab colocou lá durante o evento, que só aqui no Piauí essa estratégia está sendo usada. Não tem nada na legislação eleitoral que proíba esse tipo de acordo. Então, os deputados chegaram a esse entendimento de que os líderes dos dois partidos que desejam ser candidatos a deputado federal migraram para o PSD. E quem deseja ser candidato a deputado estadual se filia ao MDB. Então, eles fizeram aí esse acordo cruzado, essa fusão, um acordo não tem um nome certo para chamar essa estratégia dos dois partidos. E eles acreditam que com isso vão garantir a sobrevivência dessas lideranças políticas. A gente viu até lá no evento, o Helivaldo acompanhou, até um certo momento aí de tristeza até do deputado Georgiano, que deixa o PSD, que ele ajudou a construir. Apego, né? Tem um apego pelo partido. Tem aquele apego pelo partido que ele ajudou a construir e ele teve que deixar agora o partido, claro, nesse momento que vale a garantir a reeleição. Então, esses líderes adotaram essa estratégia como forma de garantir a reeleição. Depois, é claro, eles vão analisar aí as possibilidades de retornarem às suas legendas, né? Vão ver dentro da legislação essa possibilidade. Helivaldo Barbosa, a gente percebeu também a presença do governador Wellington Dias e do pré-candidato Rafael Fonteles. O que mostra que esse entendimento atende aos interesses estratégicos das candidaturas majoritárias também. É, correto. O entendimento que está, que sela o acordo não só entre os partidos pela sobrevivência dos seus integrantes, como também dentro dessa conjuntura mais geral, majoritária. Porque os dois partidos, tanto o PSD como o MDB, são da base aliada ao governador Wellington Dias, que está concluindo o mandato agora, no final de março, para exatamente renunciar e disputar a vaga piavense do Senado Federal. Então, faz parte do mesmo bloco. E segundo os integrantes dessa coalizão, Joelson, até mesmo o acordo está servindo para mobilizar as bases partidárias. No primeiro momento, é um choque, não deixa de ser um choque, por exemplo, para quem é de um ou de outro partido no interior do Estado. Hoje eu mesmo conversei com um vereador, ele é de São Miguel de Otapuz, se não me engano, ele não assimilou ainda a ideia de ver o deputado que ele apoia, Jorge Ano Neto, não no PSD, mas no MDB. Então, mas isso, o curso do processo político vai acabar acomodando, porque, na verdade, os partidos ficaram, nesse aspecto político partidário mesmo, em segundo plano, em nome exatamente da viabilidade dos seus integrantes, dos parlamentares e dos candidatos que têm, assim, mais competitividade, não só os deputados com mandato, mas existem lá profissionais liberais, lideranças políticas sem mandato e que hoje assinaram fichas de filiação tanto ao PSD, para disputar o mandato da Câmara Federal, como para o MDB, para disputar a vaga na Assembleia Legislativa. Então, agora, como o próprio pré-candidato Rafael Fonteles informou numa das entrevistas que se concedeu, Lídia, o time governista está formado e escalado. É, e o governador, aí, na entrevista, ele mostrou empolgação, Elivaldo, porque, no final, o governador consegue aquela estratégia que ele defendia desde lá do ano passado, que gerava conflitos entre alguns nomes da base, e, no final, ele conseguiu colocar em prática essa estratégia, que foi reduzir ao máximo o número de partidos lançando chapas proporcionais. E esse acordo entre o MDB e o PSD ajudou ainda mais nessa redução no número de chapas. Interessante, né? Enxugou mesmo, encaixou dois partidos e enxugou. Ele até que deu uma sugestão, se muito por alto, mas não foi assimilada, para o Solidariedade fazer o mesmo com os republicanos. Lançava uma chapa federal pelos republicanos, talvez, e a estadual pela Solidariedade. Mas, Evaldo Gomes pulou longe. Tá aí, Lídia. Já que você falou em time escalado, Evaldo Barbosa, esse time parece mesmo que já está escalado, inclusive incluindo os suplentes, Lídia. Porque Júlio César conversou com você, deputado federal pelo PSD, falando sobre como é que será essa indicação suplente do pré-candidato ao Senado, Wellington Dias. É, a gente já vê a chapa majoritária da base governista praticamente montada. Agora só falta a segunda suplência, porque hoje o PSD anunciou oficialmente o nome de Jussara Lima, esposa do deputado Júlio César, como primeira suplente de senador. Vamos ver. Foi uma escolha do partido, é a presença da mulher na vida política, e tenho certeza, pela sua história, pelo seu passado, onde já exerceu mandatos de vereador e vice-prefeito, lá na sua terra, fronteira. Ela vai dar uma grande contribuição ao lado de Wellington em defesa dos interesses do nosso Estado e do nosso povo. Eu recebo, assim, com muita humildade e também com muita responsabilidade, né, porque está ao lado de um dos homens públicos, assim, mais vitoriosos do Estado, que é o governador Wellington Dias. Para mim, assim, como falei, recebo com humildade e com muita responsabilidade. Vamos trabalhar todos juntos em prol de um Piauí melhor, de um Piauí mais justo, com a inclusão da mulher na política. Elivaldo Barbosa, quando eu vi essa entrevista dada à Lídia Brito, eu percebi o quanto a esposa do deputado federal... Júlio César. Deputado federal Júlio César, ela tem a tendência ao protagonismo político. O traquejo? É, discursa muito bem. É, exatamente. Ela é de fronteiras, tem bases, inclusive, lá em fronteiras, já disputou até a eleição lá de vereadora ou prefeita. Já foi vereadora, né? Já foi vereadora e disputou uma eleição de prefeita, da prefeitura lá de fronteiras. Bom, é casada com um político, tem um filho que é político, de georgiana, então ela tem facilidade, né, para transitar no meio político, né? Não tem a dúvida. Lídia, por que que essa suplência passou a ser tão cobiçada, passou a ser uma indicação tão importante dentro da chapa majoritária encabeçada por Rafael Fontedes? É, e disputa interna, né, Joelson, dentro do próprio PSD. A gente acompanhou a disputa pelo grupo do ex-prefeito de Piracuruca, Raimundo Alves, ele queria ser o indicado pelo partido, isso gerou um desconforto, né? Ele aí rompe com esse grupo do deputado Júlio César, mais disso, que continua apoiando a pré-candidatura de Rafael Fonteles e também do governador Wellington Dias ao Senado. O que o PT coloca, Joelson, é que a estratégia do partido é eleger o governador Wellington Dias ao Senado Federal e nacionalmente tem um projeto de eleger Lula como presidente da República. Caso esse projeto se concretize, o que os petistas do Piauí colocam é que o Wellington Dias tem chances de assumir um ministério. Se ele assume esse ministério, o primeiro suplente automaticamente se torna senador da República. Então, é um cargo bem atraente que ficou sendo aí disputado por outros partidos antes do governador bater o martelo, que de fato seria a vaga do PSD, gerou esse conflito interno no partido. Agora está tudo resolvido, o PSD com a indicação e a esposa do deputado Júlio César, Jussara Lima, será aí essa suplente com chances de virar senadora. É muito talvez, né, Livaldo? Quando a Lidia começou a descrever aí as possibilidades dessa suplência, me lembrou aquelas últimas rodadas de campeonato que o time quer saber quantas possibilidades para se salvar do rebaixamento. Olha, se ganhar, se o outro perder, se o outro empatar, e aí você vai construindo um cenário de probabilidades. Mas o político é assim mesmo, né, é um exercício de possibilidades. Embora não tenha, assim, não cabe somente a vitória aqui, que já é importante, já é o que essa base busca, suficiente para garantir o êxito. Mas a primeira suplência de Senado é sempre importante, é sempre uma posição de destaque. De vez em quando um assume, às vezes interinamente, como foi o primeiro suplente do senador Almano Ferrer. A Mauri. A Mauri Araújo assumiu por um período. A Júlia Santana assumiu no lugar da Regina. A Regina Souza, quando ela saiu para assumir a vice-governadoria. A própria Regina Souza. A própria Regina Souza era suplente, assumiu quase quatro anos, né, na segunda fase do mandato do então senador Wellington Dias. Atualmente Eliane Nogueira é suplente. Eliane Nogueira, mãe do senador Ciro Nogueira, ela é suplente do senador Ciro Nogueira, e a suplente está lá no exercício do mandato, em decorrência do senador Ciro Nogueira, ser deslocado para o primeiro escalão do governo federal no Ministério da Casa Civil. Fato. Então é normal. Boas observações aí de Alivaldo e Lídia.